O Robin vai me mostrar uma coisa incrível! Incrível e inacreditável! Porque quando eu te falei que a gente iria abrir um portal e sair dessa cidade, você não acreditou em mim! É claro que não dá pra acreditar nisso! E vamos criar um portal para ir até o mundo do Sonic! Nós vamos criar o Sonic! Isso é incrível! Eu quero ver muito isso! Eu quero muito virar o Sonic! Pra isso, o nosso primeiro passo é escapar dessa prisão sem chamar a atenção dos policiais! E olha, Davi, tem um policial aqui! O que ele não sabe é que eu consegui uma arma aqui dentro da prisão! Nossa, eu também consegui uma! Olha só! Não fica mostrando ela! Agora o policial sabe que você tem uma arma e vai tentar te prender! Corre! Eu vou acabar com ele! Ele não pode estragar o nosso plano! A gente tem que ir pro mundo do Sonic! Calma, policial! Tem uma policial aqui! Ela tá com um cachorro! Isso pode ser perigoso! Ele não morre! É agora o fim dele! Conseguimos! Agora me segue! É urgente! Eu tenho aqui comigo uma bomba! E com ela eu vou explodir a parede pra gente sair dessa prisão! Nossa, isso é incrível! Tô colocando aqui a bomba, você tem que me dar cobertura! Nem o policial pode ver isso! Tudo bem, mas ninguém pode ver essa arma! Agora vai explodir! É só a gente fugir pelo buraco que essa bomba vai fazer! Rápido! Aê, agora eu vou pegar o carro aqui que eu tenho, o carro que eu posso pegar, eu não sei! Calma, você não pode pegar nenhum carro ainda, porque um dos seus carros vai nos ajudar a criar um portal! Rápido, entra no meu carro, melancia! Tudo bem! Eita! Entra, 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 entra! Rápido, você não entrou! Agora sim, a gente vai dar o fora daqui! Vamos aproveitar que ele tá recarregando a arma! E agora, vamos trocar de roupa! Esse meu carro é super rápido, mas você comprou o carro mais rápido da cidade! O carro de Fórmula 1! Eu ainda coloquei um motor super incrível nele! Eu fiquei sabendo que você comprou o motor mais potente! O carro já era rápido sem esse motor, e agora ele tá super rápido! Com esse motor, esse carro e o nitro que a gente vai conseguir no posto de gasolina, A gente vai atingir a velocidade da luz e criar um portal para o mundo do Sonic! Vai ser incrível! Mas eu acho que pode ser mentira, hein? Eu não sei, Robin, eu não acredito muito em você! O seu carro, ele tem essa velocidade! E a gente vai pro mundo do Sonic porque ele é rápido como a luz! Ele tem essa velocidade incrível! Então, vamos criar esse portal pra chegar até lá! Ah, vai ser muito legal! Então vamos, vamos! Eu já peguei aqui as minhas armas! Agora, Davi, eu preciso que você tome muito cuidado! A gente não pode ser preso e nem atacado por super-heróis! Vem aqui na frente e agora coloque o seu carro de Fórmula 1! Eu sei! É esse aqui! Não, não é esse aí não, Davi! O carro de Fórmula 1 é outro! É o de corrida! Eu tô procurando aí aqui, achei! Você tem muitos carros, então fica meio difícil! Mas ele tá bonitão, gostei da pintura, a placa tem o seu nome... Só que não tem um lugar pra mim! Então eu vou ficar na parte de trás pra não atrapalhar a sua visão! Então, espera aí! Tudo bem, então é! O destino é posto de gasolina, mas vai devagar, Davi! A gente não precisa correr agora! É, tudo bem, eu vou meio devagar! Você lembra onde fica o posto de gasolina, né? A gente tem que passar lá pra conseguir o nitro! Eu sei! Agora chegamos aqui! Você vai conseguir o nitro e pra gente atingir a velocidade da luz e criar esse portal, você tem que ir até o fim da rua! Isso, vai de ré mesmo! A gente vai ter que sair correndo nessa rua usando o nitro e assim vai abrir um portal pra outro mundo! Então, é 3, 2, 1, vai! Que é uma ideia! Agora vamos lá! Uhul! O portal funcionou! Isso mesmo! Olha só pra mim! Eu virei o Tails! E eu virei o Sonic! Isso é incrível! Estamos no mundo do Sonic! Eu conheço muito bem essa fase! Caraca, eu tô muito feliz! Ô, Pianta, eu não estava acreditando em você, mas agora eu estou porque eu virei o Sonic! Eu gosto muito do Sonic! Uhul! Eu sabia que se a gente atingisse uma velocidade super alta, a gente iria entrar no mundo do Sonic! O que eu não esperava era virar o Tails! E eu não esperava virar o Sonic! Agora você precisa me seguir! Passa rápido por aqui! Tudo bem, eu tô te seguindo! Pegue os anéis o máximo que você puder! Você não pode cair na água como eu, eu acabei perdendo! É como se a gente estivesse no jogo do Sonic, então a gente precisa passar as fases! Eu caí na água, então é como se eu perdesse, mas eu consegui voltar e pegar todos os anéis! Que bom que você está de volta! Eu também estou aqui! Aê, agora é só a gente pular aqui! Pegue os anéis! Mas calma aí, acabei de perceber uma coisa! Os anéis que você pega, eles desaparecem pra mim, então eu tenho que pegar anéis e não deixar nenhum pra você, porque senão eu vou perder! Então já sei, vamos fazer uma disputa! Vem aqui, e aí eu conto três, e aí a gente começa! Três, dois, um e começa a disputa de pegar os anéis! Até agora eu tenho três, e você? Até agora eu tenho trinta e sete! São muitos e muitos anéis! E Davi, você passou nesses pula-pulas aqui? Sim, agora eu vou pegar todos, eu vou deixar alguns pra você! Vem, não dá pra deixar! Estou chegando no topo, mas eu não tô vendo você! Ah, não é aqui no topo! Ah, então eu tenho que passar por aqui! Eu não estou te vendo! Calma aí, agora eu vi! Olha pra trás, olha pra trás! Eu tô te vendo, cara! Mas até agora não encontramos mais nenhum anel! Será que estamos chegando no final dessa fase? Eu não sei, eu acho que sim! Aqui tem anéis! Ah não, você vai pegar todos! Ah, eu tô muito triste, porque no jogo, o Tails, ele pode voar usando a cauda! E aqui eu não tô conseguindo voar, isso é injusto! Eu perdi os meus anéis, mas pelo menos eu vou deixar pra você, já que você tá sem nenhum quase! Tudo bem, eu peguei aqui alguns anéis, agora eu tenho 15 e perdi vários outros, mas eu vou voltar pra pegar os anéis! Você deixou pra trás! Sim, eu sei! Mas agora eu tenho que passar aqui na caverna, e a caverna tem dois lugares pra pegar anéis! Eu vou deixar pra você! E eu quero ver no final quem vai ter mais anéis! Já deixe aí nos comentários quem vocês acham que vai ganhar! Eu, Tails ou o Davi Sonic! E eu acho que acabou ou não? Você não encontrou mais nenhum anel? A gente voltou aqui, mas olha só, tem essa caverna aqui! Mais uma caverna? Davi, eu não tô te vendo! Calma aí, você voltou pro início! Sim, mas não era aqui! Esse parece ser o começo! Então acaba no começo, e aqui tem mais uma fase! Olha só, tem uma caverna bem diferente aqui, Davi! É por aqui que a gente tem que ir! E não tem nada aqui, então a gente vai ter que passar por aqui! É isso mesmo! E olha, todo mundo que deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, vai ganhar 100 anéis! 100 argolinhas do mundo do Sonic! Sim, vai ganhar 100 anéis! Esse portal aqui deve ser o fim da fase, Davi! É melhor a gente pular junto! Então é um, é dois e é três! A gente saiu do portal azul e agora tem mais dois portais! Um parece de fogo e o outro parece um buraco negro! Eu acho que é melhor a gente ir de fogo! Eu não gosto de buraco negro não, hein? Vamos entrar aqui nesse portal de fogo! Não dá pra entrar! Vamos tentar entrar aqui nesse buraco negro! Também não dá! Estamos presos? No portal azul dá pra gente voltar! Isso tá bem estranho, tá até um pouco assustador! Será que vamos ficar presos aqui pra sempre? Eu não quero isso não, eu quero sair daqui! Olha onde viemos parar, Davi! É como se a gente tivesse sido teletransportado pra cá! Ih, a gente tem que passar nesse parkour aqui! É um desafio que parece não acabar nunca! Vamos chegar até o final! Na verdade, vamos ver quem chegar no final primeiro! É, então vai! Já tá começando! Começou o desafio pra ver quem chegar no final! Ah, é muito difícil! Sim, ele é bem difícil, mas você tá conseguindo passar pelo jeito! Eu não vi você caindo! É só você não correr na hora do pulo! Aí você consegue! Ah, então tá bom, eu vou ficar aqui! E eu não vou correr, calma aí! Eu bati a cabeça! Ai, minha cabeça! Davi, eu cheguei aqui no final! Eu tenho 92 anéis, e você? Eu tenho 140 anéis! Eu consegui chegar aqui no final também! Vem aqui que tem uma coisa incrível, Davi! Uma coisa muito fera! Inacreditável! Você tem que chegar no final! Tudo bem que eu vi que eu tinha caído bem no último pulo! No último pulo! Isso, você chegou! E o que que tem? Davi, agora eu vou te contar o que tem aqui no final! Então me conta! Olha no fundo dos meus olhos de Tails! Eu estou olhando no fundo dos seus olhos usando meus olhos de Sonic! Aqui no final, depois de passar por esse desafio super difícil, pular muitas vezes, o nosso prêmio é... Vários... Nadas! Eu não acredito nisso! A gente vai ficar preso aqui pra sempre? Não podemos ficar presos aqui pra sempre sem ganhar nenhum prêmio depois de passar vários desafios! Vamos tentar entrar nessa espécie de pirâmide! Tem um buraco aqui! Então vamos aqui, mas aqui também tem vários nada! Não tem nada aí! Mas olha só! Uma luz do nada apareceu por aqui, você percebeu? Eu tenho que ver! Ah, é porque eu estou chegando perto da lâmpada, mas... Aqui em cima! O que que tem aqui, Subi? Aí! Mas amara que não tenha vários nada aí! Aqui tem... Tem algo! Tem algo muito incrível! Se eu já sei, vou olhar de novo no fundo dos seus olhos! A coisa incrível que tem aqui em cima sou eu, o Robin Hood! Nossa! Nossa, eu não acredito nisso! Eu acho que não tem nada pra fazer aqui mesmo, hein! Mas eu acho que é uma área de testes do Sonic! Se você reparar, aqui tem os tipos de blocos das fases do Sonic! Olha só, essa é a terra, aqui em cima é a grama, tem os tijolos, a madeira e também a pedra! É como se fosse um lugar de treino aqui pro Sonic! Que ainda tem alguns tranquilins aqui, olha só! E aí, tem algum lugar de treino? Será que o Sonic tem aqui? Eu acho que já treinamos, então... Se a gente ficou um bom tempo aqui, deu pra aperfeiçoar algumas habilidades! Dá pra gente passar a fase novamente, só que com uma velocidade muito maior! Sim! Com a velocidade super, ultra, mega, ultra, power, maior! Depois do treinamento, olha só onde aparecemos! Naquele laboratório esquisito! E aqui tem um computador com várias telas! E todas as telas mostram uma fase do jogo do Sonic! E por que você tem que me salvar aqui, homem? Eu tô preso! Eu já sei o que fazer, eu já sei o que fazer! Eu vou... Sentar! Nossa! Você me salvou, eu não sei como! Sim, eu só sentei na sua frente e você foi salvo! E agora, olha só uma coisa! O meu nariz, ele tá meio machucado, eu preciso de ajuda! O que tá acontecendo com você? Eu acho que é gripe, eu acho que é gripe! Então, esse treinamento aí me deixou um pouco cansado! É melhor eu ir ao médico e depois passar essa fase aí! Porque, sabe como é, né? Eu tô com meu nariz meio ruim agora! Então eu vou ficar aqui sentado na cadeira, olhando pra suas imagens paradas! E esperando você pra ir no médico e depois voltar aqui e fazer essa fase! É, eu acho que é melhor você jogar e não ficar só olhando! E tem um portal misterioso aqui! Pra onde será que ele vai nos levar? Não é nenhum lugar, porque não dá pra entrar aqui! Já sei! Ele vai me levar pro hospital! Adeus! Nossa! Então, você foi pro hospital, Robin! Então, eu vou tirar uma sonequinha!